Fala aí galerinha do Siga Collector! Hoje nós vamos fazer aqui um cenário para a Ariel, um cenário de fundo do mar. Primeiro eu vou traçando aqui na boneca o tamanho que eu quero fazer uma porta aqui, usando essa caixinha de papelão. Agora com a ajuda de um estilete eu vou recortar tudinho para destacar esse papelão que vai ser a nossa porta do nosso cenário. Com a ajuda da tesoura vou recortar mais pedaços de papelão porque eu vou fazer umas pedras para fazer uma sobreposição. Então eu vou recortando vários pedaços de papelão para fazer aqui uma composição de pedras. Gente, não tem molde, tá? Eu estou pegando aleatoriamente. Eu vejo o pedaço de papelão, mais ou menos, o que eu quero fazer. Penso e vou assim, gente, pegando, recortando e colando um em cima do outro para fazer aqui um relevo com papelão. Então não tem molde. Eu pego, recorto, vou fazendo umas ondas e colo. É assim que eu estou fazendo. Para colar, eu estou utilizando cola branca. Eu passo um rolinho para espalhar bem a cola e aí eu colo uma pedrinha em cima da outra. Ou melhor, um papelão em cima do outro para formar as camadas que serão as nossas pedras da caverna. Para reforçar e colar tudo bem certinho, eu coloco essas fitas crepes aqui para poder reforçar e para esperar secar. Gente, eu deixo secando de um dia para o outro. Gente, eu passo bastante cola para poder colar no papelão e reforçar e ficar bem grudadinho. E aqui eu vou montando as pedrinhas que eu estou fazendo tudo aleatório. Não tem lugar para colocar. Eu vou passando cola e vou colando tudo. Gente, não tem segredo. É só ir colando e eu vou colocando aqui mais um suporte para ficar bem grossinho, para não cair. Fica bem legal. Olha aqui, gente, como é que está ficando. Essa parte é o piso que eu vou fazer. E ele vai ficar mais ou menos assim, está vendo? Quando estiver montado. Uma parte eu vou colar com tiras de jornal e a outra parte eu vou colar com tiras de papel toalha. Aqui, gente, eu coloco um pouquinho de água e eu derramo bastante cola. Para quê? Para fazer uma misturinha de água com cola. Mais cola do que água. Eu faço a olho mesmo. É só para molhar bem o jornal, para ele dar meio que uma derretida e eu poder dar uma franzidinha nele e ir colando. E aqui tem que ter paciência. Tem que pegar a tirinha de jornal, aí você vai colocando com o jornal, vai molhando o papel, vai colando por cima e passando bastante cola com água. E lembrando, menos água do que cola. Tem que colocar mais cola, gente. Por quê? O papelão, ele tem costume de envergar. Eu quero que isso aqui fique bem envergadinho, que vai ser uma caverna. Então, para dar uma sensação de caverna, eu quero que o papelão fique envergado. Mas quando a gente molha o papelão, ele dá uma inclinada. Por isso que você coloca menos água e mais cola. E também para grudar direitinho, né? Aqui eu vou marcando bem os detalhes para ficar marcadinho. E eu vou fazendo tudo aqui, pessoal. E eu já volto com vocês para mostrar como é que ficou. Eu vou fazer os lados aqui, nesse lado com o jornal. E o outro lado eu vou fazer com tira de papel toalha. Aqui, gente, são as pedrinhas. Eu fiz a mesma técnica que eu mostrei para vocês na parede. Eu recorto várias bolinhas de papelão, colo uma na outra e vai formando a pedrinha do jeito que vocês querem. Não tem medidas. Vocês fazem do jeito que vocês querem. É por isso que sai uma diferente da outra. E aí eu vou picando o papel toalha que uma parede eu vou fazer com papel toalha. Dessa forma aqui que eu acho mais fácil de explicar para vocês. E vou colando aqui, ó. Fácil. O papel toalha é muito mais fácil de colar do que o jornal. Ele já molda sozinho na pedrinha, na parede. Ele é muito mais dinâmico para a gente estar trabalhando. Eu fiz com o jornal para mostrar para vocês as duas técnicas. Uma com o jornal e a outra com papel toalha ou papel higiênico também dá para fazer. Eu já fiz com papel higiênico e eu já fiz com papel toalha. É que o jornal, como a minha mãe assina jornal, para mim é mais econômico, fica mais barato. Porque o jornal, ele sai de graça e o papel toalha a gente tem que pagar, né? Então a gente vai lá, vai fazendo aqui, vai limpando, vai sujando, é isso mesmo. E vamos colando tudo até terminar. Bom, gente, depois de secar bem, o meu ficou de um dia para o outro, eu vou pintar tudo com tinta PVA preta. Então vou cobrir, dar uma camada e deixar secar mais um tempo, tá? Para poder dar as outras camadas. Então vou passar uma camada de tinta PVA preta e depois eu vou pintar com uma tinta cinza. Eu vou dar uma sujadinha, eu mostro para vocês. Pintando também o nosso cenário de preto. Terceiro dia A parte mais lisa eu fiz com o jornal e essa parte mais enrungadinha que é desse lado aqui que eu fiz e desse lado aqui eu fiz a técnica do papel toalha da pedrinha. Vou passar tinta PVA cinza que nem eu falei para vocês. Eu vou dar uma sujada de tinta PVA. Aqui, ó. Pega um pouquinho de tinta, limpa bem o pincel para deixar quase nada de tinta nele. Tem que estar bem seco. e eu vou pincelando o nosso artesanato com movimentos muito leves para poder ficar só marcadinho. Aqui dá para perceber que onde que eu fiz com papel toalha ele fica mais marcadinho mais parecido com uma caverninha. Onde que eu fiz com jornal ele ficou um pouquinho mais liso. Mas está legal. Esse outro lado eu estou gostando mais do efeito porque eu fiz ele a maioria com papel toalha. Então, está ficando mais enrugadinho. Então, eu gostei mais do efeito. Comenta aqui de qual lado você gostou mais. Se você gostou mais do jornal que fica um pouquinho mais liso ou se você gostou mais do papel toalha que fica um pouquinho mais enrugadinho. nas pedras também a mesma coisa com a tinta PVA cinza eu vou pincelando com amor e carinho com a mão bem leve para não pintar ela de cinza para ela ter o preto no fundo e eu vou pincelando bem levezinho limpo bem o pincel fica com quase nada de tinta e vou pincelando a peça toda Olha aqui gente de pertinho o nosso resultado olha só como é que ficou eu gostei bastante vocês comentam aqui se gostaram olha só gente eu vou fazer uma redinha de pesca de lã que eu tenho aqui em casa uma lã preta e eu vou fazer uma redinha de pesca então eu estou usando a medição da minha base de corte está vendo aqui eu estou cortando nessa medição da base de corte para amarrar a lã aqui vou ensinar aqui para vocês pego agora a lã encaixo aqui nesse corte que a gente fez e aí eu vou ver mais ou menos um tamanho aqui não tem medida nenhuma para ser simples e fácil você faz na medida que você tiver na sua casa se quiser vou medir mais ou menos aqui porque como a gente vai dar nova vai encolher de qualquer jeito então eu vou deixar um pouquinho maior então eu vou colocando todos encaixando lá e vou cortando e até completar toda a largura que eu deixei do papelão gente agora a gente separa de dois em dois e começa a dar os nozinhos vai lá dá um nozinho separa mais dois dá outro nó aqui ó o primeiro nozinho você vê mais ou menos a altura que você quer deixar para o segundo nozinho você tentar fazer naquela mesma altura que você deixou e assim sucessivamente em todos os fiozinhos de lã que você deixou aqui agora a gente separa o primeiro fio e junta os outros dois fiozinhos para ficar intercalado o segredo aqui agora da peça é intercalar aonde a gente vai fazer o nozinho aqui gente segredo agora é intercalando sempre os nozinhos você pega intercala vai intercalando até o final da peça sempre pegando a duplinha diferente e fazendo uma nova duplinha olha aqui gente já adiantei bem agora é só ir juntando e dando nó e juntando e dando nó até o final da peça terminou viu que tá bom pra você que você não quer mais fazer nozinho não dá mais pra fazer o nozinho é só cortar pra fazer aí o acabamento e tá prontinha a peça você pode fazer do tamanho que você quiser com a quantidade de nozinho que você quiser é só tirar a peça ali arrumar direitinho cortar as rebarbas e está pronto o nosso trabalho espero que vocês tenham gostado aproveitando gente já curte aqui já dá aquele like segue nossas redes sociais estamos lá no instagram como elaine collector estamos postando foto de tudo que a gente está fazendo aqui vai lá dá aquela curtida curte aqui o nosso vídeo comenta e nos siga e ative o sininho para mais coisas olha aqui gente como ficou o nosso cenário depois de seco pronto de um lado ele ficou mais enrugadinho eu gostei mais do outro lado ele ficou um pouquinho mais liso mas também eu gostei fizemos também esse chão que a gente está colocando aqui para apoiar e espero que vocês tenham gostado bora montar aqui o cenário as nossas pedrinhas aqui eu imprimi um cenário do fundo do mar que eu peguei na internet pesquisei lá e peguei pronto aqui como é que ficou para ficar legal posso usar de porta ou não e agora eu vou colocar os meus bichinhos que eu fiz na impressão 3D são os bichinhos da Ursula aquela enfeitiça galera lá dos corações infelizes quando ela canta são corações infelizes eu fiz de resina tá 3D prontinho cheio de bichinhos olha só que fofinho tá ficando coloquei aqui também a nossa redinha que a gente fez agora arrumando a nossa princesa Ariel que ela foi lá conversar com a Ursula e aqui a Ursula eu confesso que já foi muito malvada olha só que coisa fofa e é isso gente o nosso cenário não esqueça de comentar e curtir e siga com o lector tchau 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 tchau